Eu quero começar essa palavra com um recadinho da irmã Mari aqui. Ela diz que já está terminando o ano e nada acontece na minha vida. Pronto. É verdade, irmã Mari, já está acabando o ano. O ano de 2022, só restam três meses aí para o ano se findar. Mais um ano se passa, quem sabe você esperava algo novo esse ano. E você disse assim, Senhor, mais um ano passou e não aconteceu nada com a irmã Mari. Ah, talvez não tenha acontecido nada aos teus olhos. Deus está dizendo a você, minha filha, você não está vendo como eu vejo. Você não está percebendo como eu percebo e você também não sente o que eu sinto. Aleluia. Você diz que nada aconteceu, mas Deus está falando, aconteceu tanta coisa. Eu fiz tanto, eu trabalhei tanto, tem tanta coisa troncha lá dentro que eu já arrumei. Tinha tanta coisa desorganizada que eu já organizei. Tinha tanta coisa fora do lugar que eu coloquei no lugar. Aconteceu muita coisa. Amado, amada do Senhor, talvez não tenha acontecido exatamente do jeito que você quer, o que você deseja. Mas Deus, Ele não está amarrado ao que você quer. Deus, Ele não está submisso aos teus planos. Deus não está submisso aos meus planos. Quantas vezes eu já disse assim, mas Deus, nada aconteceu. E depois de um tempo, quando eu olhei para trás, eu disse assim, Deus, ainda bem que nada aconteceu do jeito que eu te pedi. Amado, amada, Deus está dizendo, eu estou fazendo, eu estou trabalhando. Você não está vendo, você não está sentindo, você não está tocando, mas eu estou trabalhando. Descansa nessa verdade. A Bíblia me diz em Tiago no capítulo 1 e o versículo de número 12. Feliz é o homem que persevera na provação. Deixa essa palavra tocar o teu coração no dia de hoje e depois nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus. E eu quero que você confie nessa palavra e descanse nela. Deus está dizendo assim, olha, nesta provação que você está passando, você não pode desistir. Persevera. Eu estou arrumando tudo. Aleluia. Eu estou no controle de tudo. Coisa maravilhosa é quando a gente consegue descansar entendendo que Deus está no controle da situação. Você sabe que como um bom soldado de Cristo, você está vivendo uma guerra. E amado, amada do Senhor, eu estava lendo sobre um estudo que psicólogos desenvolveram em relação a soldados na guerra. O soldado na guerra, ele adoece emocionalmente muito fácil. Ele fica mal da cabeça. Porque ele fica ali lidando todo dia com a ameaça da morte. É medo de levar um tiro, é medo de explodir uma bomba junto dele, é medo de não voltar para casa, para a família, é medo de ser capturado pelo exército inimigo e ficar com um prisioneiro, sofrendo tortura. Enfim, a mente de um soldado na guerra é uma mente doente. Pouquíssimos são os que se salvam, os que ficam bem quando saem da guerra. Mas veja que coisa interessante que eu aprendi nesse estudo. É que os soldados que são pilotos daqueles aviões de caça, sabe? Aqueles soldados que sobrevoam os céus e que vão para a guerra também nos seus aviões. Eles não adoecem emocionalmente como os soldados da terra, os que guerreiam na terra. Sabe por quê? Porque eles têm a sensação que eles estão no controle. E lá eles, pilotando o seu aviãozinho de caça, eles têm uma possibilidade muito maior até de morrer do que os que estão na terra. Porque basta uma bomba chegar ali, explode o avião e ele nem sabe que morreu. Mas a sensação de ele estar no controle ali, de ele poder desviar, de ele poder atirar, de ele poder sobrevoar o céu, aquilo ali já deixa ele confortável emocionalmente. E a probabilidade dele adoecer mentalmente é muito menor. Na guerra, os soldados pilotos de caça são muito mais felizes. São muito mais tranquilos emocionalmente. Por que que eu estou contando essa história para você? Para você entender que nós, seres humanos, nós só conseguimos estar bem se nós tivermos a sensação que estamos no controle. Quando você entende que você está no controle das coisas, você fica bem, não é verdade? Você sabe que você está na frente. Você sabe o que você fez, que depende de você, então você vai lá e resolve. Então você fica bem, você fica feliz, você ri, você respira bem, né? Porque quando a pessoa está nervosa, parece que falta até o ar. Só que algumas vezes, amada, amado do Senhor, você não vai ser piloto de caça, você vai estar na terra. Você não vai ter o controle. E é nesse momento que Deus vai te ensinar a confiar, a depender única e exclusivamente dele. Você vai se sentir como uma pequena presa correndo em meio aos predadores. Mas você vai precisar ter inteligência emocional e, acima de tudo, fé. Para dormir, acordar tranquilo, enfrentar mais um dia, botar sua cabeça no travesseiro de novo, de noite, e dormir tranquilo de noite, aleluia, e acordar de manhã no outro dia, e dizer assim, eu posso não estar no controle disso, nem daquilo, nem daquilo lá, mas eu confio na soberania de Deus e no controle de Deus. Ah, fulano na minha família está doente, está mal, mas eu confio na soberania de Deus, eu não posso fazer nada, o médico fulano de tal não pode fazer mais nada, mas eu confio no controle de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso é verdadeiramente aprender a descansar. O comando é dele. Quando você aprende essa verdade e coloca ela em prática na sua vida e tudo, e ei, deixa eu dizer uma coisa a você, Deus vai permitir momentos delicados para você colocar isso em prática, viu? Porque a teoria, a teoria é muito fácil, né? É até bonitinho de contar essa história dos soldados da terra, soldados do céu, controle, assumir, inteligência emocional. Isso é tão fácil de falar aqui. Chegar aqui dentro desse microfone, abrir uma live e conversar isso com você. É a coisa mais fácil do mundo. Mas viver, amado, viver é difícil, viver é complicado. Viver exige de nós muita garra, muita determinação, muita vontade de vencer em Deus. Aleluia. É quando Deus diz assim, olha, esse ano eu vou colocar você naquela situação que você tanto teve medo de viver. Oh, glória a Deus. Ai, a palavra de Deus nos diz em Tiago em 12. Feliz ou bem-aventurado. É o homem que, nesses momentos, quando chega os dias maus, quando chega a prova, aquela prova que você se senta para fazer, ele persevera, ele não desiste. O sangue dá na canela. Ele chora lágrima de sangue, soa sangue. Mas está lá e diz, eu vou até o fim. Olha essa prova de Deus. No concurso de Jesus, não tem como você filar de ninguém mesmo. É você e Deus. E Deus e você. Deus e você. E você e Deus. E aí o apóstolo, ele diz assim, você que persevera na provação, você vai receber a coroa da vida eterna. Então não tem segredo aqui. Deus está falando com você nessa manhã e está dizendo assim, olha, meu filho, minha filha, ou essa prova te derrota, ou vai fazer você crescer? Eu já decidi. Deus está dizendo a você assim, eu já decidi. Essa prova é para fazer você crescer. Agora, se você quiser a derrota, você tem o livre arbítrio de se comportar como um derrotado. Você tem a liberdade de escolher se comportar como um derrotado. Mas essa prova não é para te derrotar. Essa prova não é para te fazer um perdedor. Essa prova é para você passar de estágio igual no videogame. É para você passar de ano igual na escola. É para você ser aprovado igual no concurso. Você está entendendo o que Deus está falando com você? A maioria das pessoas não conseguem enxergar por essa ótica. Não conseguem ver como Deus quer. quer usar e tem usado os problemas na sua vida. E você não pode ficar reagindo dessa forma, filha. Você não pode ficar reagindo desta forma, filho. Aleluia! Com ingratidão para com o teu Deus. Achando que você está abandonado. Achando, acreditando que você é órfã. Que você é órfão. Ei, parou! Nessa manhã eu chamo você para você refletir e você analisar os benefícios dessas lutas. E eu não estou falando de uma tarefa fácil, não. Eu não estou falando de uma tarefa fácil. Porque eu sou ser humano e eu sei como é complicado você enxergar da ótica divina as tempestades da nossa vida. Pregar é fácil. Preparar o sermão é fácil. Subir num púlpito para falar é fácil. Aconselhar é fácil. Mas viver só agarrado com Cristo. viver só em jejum e oração. Viver só em intimidade com Deus. Viver só mastigando, ruminando essa palavra. Colocar em prática é completamente diferente. Mas Deus Ele garante na sua palavra que Ele é o teu auxiliador. Ele é o teu amigo. Ele é o teu protetor nesta batalha. Ele é o teu consolador. Ele é o bálsamo. Ele é o refrigério. Ele é o alívio nesse momento. Aleluia. Aleluia. Esse é o nosso desafio. Eu gostaria que enquanto eu estou pregando aqui você fizesse duas coisas. Você compartilhasse. Parasse aí um pouquinho os irmãos que estão no YouTube. Compartilha. Clica aqui no like. Deixa o seu joinha. Se inscreve no canal. Pega o link. Joga nos grupos. Leva aí pra todo mundo. Tá bom? Os irmãos que estão no Facebook também. Clica no botão compartilhar. Os irmãos que estão no Instagram. Tem muita gente nos assistindo. Mas eu queria convocar ainda porque nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus. E Deus vai restaurar sentimentos nessa manhã. Deus vai renovar a fé de muitos. Deus vai encher de graça, de poder e de autoridade pra você caminhar mais uma milha. Amém? Deus vai te alimentar na manhã de hoje. Eu gostaria de agradecer a todos que estão compartilhando, nos ajudando a divulgar mais ainda a palavra de Deus. Amado ou amada do Senhor, você já entendeu que você precisa olhar com os olhos de Cristo. Que você precisa ser aprovado. Que você precisa perseverar para ser aprovado, melhor dizendo. Primeiramente, o que essa palavra quer nos dizer? Eu falo muito aqui sobre falar é fácil. E todas as vezes que eu falo sobre isso eu me lembro de um dia que eu estava no leito de um hospital. Essa história tão delicada que faz parte da minha vida onde eu fiquei entre a vida e a morte por 40 dias, logo após o parto da minha filha Maria Alice. Quem me conhece já deve ter ouvido o meu testemunho. Quem me conhece há mais de sete anos atrás viu meu culto em ação de graças e glória a Deus por tudo. Mas eu estou falando sobre perseverar na aprovação. Eu estou falando sobre olhar para a situação com os olhos de Deus. entender que a gente precisa passar por uma prova para ser aprovado. E falar é fácil. Sabe por que que eu digo isso? Porque essas palavras de desafio da fé de olhar com o olho de Cristo de se alegrar nas provações muito me tocam porque para mim é um desafio. E eu sempre prego sobre isso. Mas lá quando eu cheguei no hospital e eu olhei para o becinho da minha filha e ela não estava mais porque minha mãe teve que pegar minha filha que eu já não tinha mais condições de cuidar dela o meu leite já não servia mais porque eu estava contaminada com a bactéria ultra mega resistente porque eu estava tomando um tanto de remédios e o meu leite não prestava e eu não tinha mais força no braço eu estava toda operada indo e voltando para o bloco cirúrgico e não conseguia mais cuidar da minha filha recém-nascida. Quando minha mãe levou ela dentro do hospital e eu não sabia mais o que fazer ah, eu me esqueci disso tudo eu já não me lembrava mais dessa palavra e o ser humano ele é assim ele é movido naturalmente por sentimentos ele é movido pelo que ele entende o que é certo e o que é errado o que é justo e o que é injusto eu me esqueci sobre a alegria nas provações eu me esqueci de tudo que a Bíblia fala sobre perseverar na provação e eu me esqueci eu acho até que eu era crente quando eu olhei quando eu olhei para o becinho de Maria Alice Maria Alice já não estava mais lá quando eu olhei para mim e me vi com um 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 soro injetado aqui no um acesso aqui no no pescoço porque já não tinha mais ver nos braços um dreno aqui do lado um dreno bem maior aqui na barriga quando eu olhei para mim me vi ali completamente debilitada uma febre que não passava ai meu Deus Deus está dizendo a você persevere nas provações eu sou teu ajudador eu sou teu consolador pregar é fácil viver não é mas você consegue você enfrenta e eu me lembro que teve um dia que eu estava muito mal muito mal e no meu quarto de hospital chegou meu querido pastor Moisés e a nossa irmã Marlene e se eu for falar do sentimento no meu coração naquela hora eu não vou ter coisa boa para falar não porque se eu pudesse não por ser eles que eu amo demais se eu pudesse eu não queria receber ninguém naquele dia mas eu não ia eu não ia agir com desconsideração ao meu pastor e a minha querida irmã Marlene são lá do nosso tempo central irmão Marlene que viveu crescer e quando eles chegaram dentro do meu quarto lá estava eu chorando chorando de saudade chorando de dor chorando de falta de esperança já de algo bom acontecer a primeira coisa que o pastor Moisés disse foi assim Clarissa Deus mandou eu vir aqui falar com você que mais do que tudo ele quer de você gratidão e alegria eu fiz gratidão e alegria aí deixa eu falar essa palavra para você também porque Deus quer de você nesse momento que você está vivendo que você haja como um ser humano espiritual como um ser espiritual melhor dizer e não natural porque a Bíblia diz que para o homem natural ele não consegue enxergar o reino a majestade a soberania de Deus só quando se acende a luz do espírito sobre a sua visão ele é capaz de enxergar o que vai além das coisas daqui eu me lembro que aquilo ali chegou como uma flecha no meu coração e eu disse assim Senhor mas eu prego tanto isso e eu não estou vivendo eu prego tanto isso e agora eu até me esqueci que a gente deve enfrentar as lutas dessa forma e aquela palavra chegou como um bálsamo para mim e eu disse Senhor eu não quero me entristecer mais eu vou te agradecer porque eu sei que eu serei aprovada nessa luta glória a Deus Deus me deu vitória hoje eu estou vivendo em plena saúde não sou um ser humano imortal um dia partirei também para a glória mas Deus me deu a saúde Deus restituiu a minha saúde e tudo que eu aprendi amado amada ficou marcado e uma dessas coisas é que Deus ele usa os nossos problemas para chamar a nossa atenção porque algumas vezes nós estamos dispersos quem sabe você estava aí disperso achando que tudo que está aqui ao seu redor que você pode ver e pegar está limitado a isso aqui pronto final e ponto final Deus está dizendo eu quero te fazer acordar para uma realidade que você não enxerga com esses teus olhos que é aterrado e comer aleluia Deus através desse problema ele chama a tua atenção e te aponta uma nova direção ele diz assim olha filha não é por onde você estava indo não é por ali vai lá quem sabe Deus está tentando chamar a tua atenção hoje ei às vezes é preciso uma situação dolorosa para a gente mudar os nossos caminhos talvez num leito de hospital como eu talvez numa solidão após uma separação o esposo saiu de casa você está só você está sofrendo se sentindo abandonada rejeitada ai que dor Senhor enxergue nesse momento Deus chamando a tua atenção dizendo filha aproveita este momento para ter novas experiências comigo aproveita esse momento de solidão onde te desprezaram te rejeitaram ah quem sabe aquela amiga que disse que estaria com você em todo o tempo toda hora quem sabe você olhou e sabe percebeu que não pode mais contar com ela aquele amigo que disse o tempo todo pra você que estava com você e não abria nem pra um caminhão cheio de pedra ele te faltou agora e você olha e se sente sozinho Deus está dizendo é o momento de você ter novas experiências comigo é o momento de recomeçar é o momento de olhar pra dentro de si e viver novas experiências experiências sobrenaturais através através da oração através da palavra aleluia você está ouvindo Deus falando com você nessa manhã às vezes Deus precisa acender uma fogueira debaixo de você pra você começar a se movimentar ah enquanto o clima está bom está tudo bem mas quando o fogo acende você pula você se mexe aleluia agradece a Deus por essa fogueira aí nos teus pés oito horas mais cinquenta minutos quero continuar amanhã essa palavra e você tem um encontro marcado comigo às oito horas aqui você já aprendeu que Deus está chamando a tua atenção dizendo eu quero falar contigo quando a gente está sensível os canais da nossa fé se abrem para a gente enxergar o que a gente não enxergava em outro momento viu a gente fica mais reflexivo a gente fica mais disposto a entender o que Deus tem pra falar é aleluia agradeça ao Senhor por tudo vamos agradecer juntos eu quero orar com você e quero orar por você agora orar pela sua família orar por essa luta para que o Senhor possa te livrar dela mas mais do que te livrar dela que você passe por ela sendo mais do que vencedor o que é isso mais do que vencedor pra mim vencedor já era o limite mais do que vencedor é aquele que vence mas que além de vencer ele tem mais é um plus ele vence amadurecendo aprendendo crescendo em fé se tornando uma pessoa melhor isso é ser mais do que vencedor amadurecendo Obrigado.